Amil, tu me vê dois pasteles e um chupes? Pois não, senhor governador. Por favor. Mas senhor governador, que heresia vernacular. Eu ouviu o senhor pedir ao garçom, me dê dois pasteles e um chupes? Que linguajar é esse? Não é linguajar. Eu estou falando paulistês. Paulistês? Paulistês. É como falam os paulistas. Eu não falo dessa maneira. Mas o senhor não é paulista. O senhor é matogrossense. Um matogrossense que governa a cidade de São Paulo. E o senhor é um gaúcho que governa o Rio de Janeiro. Agora, por que o senhor insiste em usar esse tal de paulistês, como o senhor disse? É que eu estou pensando, quando terminar meu mandato de governador do estado do Rio, me mudar para São Paulo. Me virar corintiano. Falando nisso, como é que vai o mansão? Mansão? Mansão. E aquele craque do Corinthians que jogou na seleção? Senhor governador, o senhor deve estar enganado. Não existe nenhum mansão no Corinthians. O que existe é uma confusão de sua parte entre mansão e casa grande. Mas não é a mesma coisa? Absolutamente. Outra coisa, senhor governador. Por que o senhor está querendo residir em São Paulo? É porque lá eu vou continuar a minha carreira política. Eu estou pensando seriamente em me candidatar a vereador. São Paulo não pode parar e muito menos eu. Senhor governador, eu considero um erro essa sua decisão. Por que? Ganhar uma eleição em São Paulo é muito difícil. Difícil coisa nenhuma. Basta o senhor sair com o terno todo amarrotado, botar um pouco de caspa nos ombros, cabelo despenteado, montar numa vassoura e chega-se a tempo. Então você chega a uma conclusão se o senhor é gaúcho, paulista ou carioca? Eu sou o Paulo e caruxa. Caruxa? É, uma mistura de paulista, carioca e gaúcho. Outra coisa que o senhor vai estranhar, senhor governador, é a poluição. De maneira alguma, eu adoro a poluição. Não, essa história de oxigênio puro é coisa da burguesia. Não há nada mais saudável do que a fumaça das indústrias. Nada mais estimulante do que o monóxido de carbono quatrocentão. E tem mais? Eu estou pensando seriamente em construir um siepes com chaminés. Sabe, senhor governador, que essa é sua intenção, de mudar-se para São Paulo, não é de toda má. No que me diz respeito, eu vou deixar a minha querência, vou apear o meu cavalo no Rio de Janeiro e amarrar o meu pingo no obelisco da avenida. O senhor está falando que nem gaúcho. É para poder levar o eleitorado carioca na conversa.